Eu sei que mesmo se eu cair Tu me ajudas a seguir, a seguir Eu sei que não importa onde eu for Tu vais me encontrar, Senhor Eu confio em Ti As mudanças e os problemas vão me fazer pagar Pois eu sei que tem Deus que está a me ajudar Eu sei que Ele vai me livrar da proação Confiante eu espero sua salvação Eu sei que o meu Deus nunca se esqueceu de mim De mim E sei que onde eu for O Seu amor vai me encontrar Eu confio em Ti Eu sei que mesmo se eu cair Tu me ajudas a seguir A seguir Eu sei que não importa onde eu for Tu vais me encontrar, Senhor Eu confio em Ti As lutas e os problemas vão me fazer pagar Pois eu sei que tem Deus que está a me ajudar Eu sei que Ele vai me livrar da proação Confiante eu espero sua salvação Eu sei que o meu Deus nunca se esqueceu de mim De mim De mim De mim E sei que onde for O Seu amor vai me encontrar Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Que não há distância Problema Que vai me separar de Ti E nem mesmo o tempo O mundo A morte não será capaz É assim que o meu Deus Nunca se esqueceu de mim Nunca se esqueceu de mim De mim De mim De onde, onde for O Seu amor vai me encontrar De onde, onde for De onde, onde for Eu seiam Ele É sem Aleluia!